Bota o trevo na lapela, a bandeira na janela, ouça a voz do coração. Solte a voz aos quatro cantos, que quebramos o encanto, que mudamos de refrão. Tá na hora da mudança, de se ouvir um grito forte, de tomar a direção. Acordar a esperança, pra mudar a nossa sorte, pra sair da contramão. Sou na leste, sou na sul, sou no oeste, sou na norte, sou São Paulo e quero paulo, pra mudar a minha sorte. Sou na leste, sou na sul, sou no oeste, sou na norte, sou São Paulo e quero paulo, pra mudar a minha sorte. Eu quero quem trabalha e saiba impor respeito, eu quero porque eu quero, eu tenho esse direito. Eu quero honestidade de quem abre o jogo, de quem tem a coragem pra tentar de novo. Eu quero gente séria, eu quero alguém que faça, orgulho do São Paulo renascer no peito. Alguém que tenha fibra, alguém que tenha raça, eu quero mudar, quero maluco e prefeito. Eu quero, quero, eu quero já, eu quero maluco, eu quero é mudar. Eu quero, quero, eu quero já, eu quero maluco, eu quero é mudar. Eu quero quem trabalha e saiba impor respeito, eu quero porque eu quero, eu tenho esse direito. Eu quero honestidade de quem abre o jogo, de quem tem a coragem pra tentar de novo. Eu quero gente séria, eu quero alguém que faça, orgulho do São Paulo renascer no peito. Alguém que tenha fibra, alguém que tenha raça, eu quero mudar, quero maluco e prefeito. Eu quero, quero, eu quero já, eu quero maluco, eu quero é mudar. Eu quero, quero, eu quero já Eu quero uma luz, eu quero é mudar Não quero alô, nem suplicim Já tô cansado dessa turma que tá aí Não quero alô, nem suplicim Já tô cansado dessa turma que tá aí Eu quero, quero, eu quero já Eu quero uma luz, eu quero é mudar Eu quero, quero, eu quero já Eu quero uma luz, eu quero é mudar Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você já tá acostumado A ser maltratado, a não ter direitos Bate, bate, bate coração Não liga e deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, tum Bate coração Oi, tum, tum, coração Pode bater Oi, tum, tum, tum Bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum Bate coração Oi, tum, tum, coração Pode bater Oi, tum, tum, tum Bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, 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 tum Bate coração Oi, tum, tum, tum Bate coração